Como senador pelo Ceará, não poderia fechar os olhos para a seca que castiga o Nordeste e o nosso Estado. Ela deixou o homem do campo endividado, refém dos bancos e prestes a perder as suas terras. Aqui no Senado, conseguia aprovar a lei que renegocia essas dívidas, permitindo que milhares de pequenos agricultores, tão sofridos, continuem produzindo e dono das suas terras. É o PMDB ao lado do trabalhador que faz o Brasil crescer.